Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vlog, como vocês viram pela capa, ou thumbnail, como chamam os youtubers, e pela descrição do vídeo, vamos falar do consumo do meu belíssimo Seat Toledo, com meio milhão de quilómetros, 508 mil para ser mais preciso. Como é que é possível ele fazer 1.400 quilómetros com um depósito? Ora, eu vou-vos dar alguns dos ingredientes, ou melhor, se calhar todos, vou tentar não me esquecer de nenhum. Então, primeiro que tudo, o motor em excelente condição, com revisões sempre a tempo e horas, nunca esquecer filtros, óleos, líquidos da caixa, etc. Como vocês viram, eu a revisão dos 500 mil quilómetros, está bem que foi uma revisão de 500 mil quilómetros, é sempre mais cara, mas eu mudei tudo, praticamente tudo, foi 1.000 euros de revisão, e que a maior parte do pessoal, quando faz revisões de 500 mil quilómetros, é, olha, é meio dúzia de coisas, porque quando morrer, morreu, e vem, e eu deixo a andar. Eu tento sempre cuidar o meu motor como deve ser. Depois, este meu carro em particular, o que é que tem a mais que pode influenciar, e influencia bastante o consumo? Ele tem o carrete de 5ª velocidade mais longo. Foi algo que eu meti há uns tempos, não foi para procurar mais velocidade, apesar de ele ter ficado a andar mais, foi sim para procurar o baixo consumo. Estes carros têm uma grande falha, na minha opinião, que é serem só de caixa de 5, em que a 5ª é muito longa, é muito longa, perdão, é muito curta, estou a trocar tudo, é muito curta, a gente aí, por exemplo, a 140, 150, já vai muito alta a rotação, e eu meti o carrete de 5ª do motor PD100, e tirou-me aqui, praticamente, 1.000 rotações na mesma velocidade, o que me beneficiou bastante no consumo. Depois, a condução, eu fiz a condução para consumo, não houve acelerações, não houve travagens, foi em uma velocidade sempre constante, sempre a rolar, 100, 120, 130, 90, quando andava fora de autoestrada, 70, 80, 90, por aí, em autoestrada sem velocidade constante, este consumo foi feito praticamente 80, 90%, sempre em autoestrada, mesmo condução para consumos, que eu não vou com pressa, nem para trabalhar, nem para vir do trabalho, sempre a rolar, tranquilo. E outra coisa, é a belíssima eletrónica que foi feita na Checkabout, eu tinha feito já lá a eletrónica, e agora, como fui trabalhar um bocadinho para mais longe, voltei a reajustar a eletrónica, mesmo para, neste regime, 90, 120, o carro andar ali mais económico ainda, o que originou este excelente consumo. Eu, do post do Facebook, vou colocar as fotos no comentário, mas eu vou vos mostrar aqui, eu enchi o carro, depois eu ponho a foto lá nos comentários, eu enchi o carro com 60 litros e 21, estava na reserva, mesmo chupadíssimo, andei e fiz 1.405 km, não quis arriscar mais, voltei a pôr combustível, tenho aqui o outro talão, também vou colocar lá, coloquei mais 60.34 litros, voltei a encher, ficou mesmo a encher, como se costuma dizer, a mijar para fora, o que dá um consumo, algo a rondar, entre os 4, 2, 4, 3, que é excelente para um carro com 500, olha agora, 509 mil quilómetros, já passou, com pneus 225, 45, 17 e com 143 cavalos, é um consumo excelente, na minha opinião. Mas claro, vocês vão estar aí, muitos de vocês, vai, isto é banha da cobra, ele quer fazer publicidade, olha, primeiro, o carro não está à venda, este carro é daqueles carros que eu muito dificilmente irei vender, que é, precisamente, o meu carro de trabalho. Segundo, o programador, apesar de ser meu amigo, não me está a pagar nada para esta publicidade, eu não estou a ganhar nada com isto, e aliás, eu nos meus vídeos, tendo carros de outras empresas, programados, eu falo bem ou mal, que se for o caso, eu publicito todas de igual maneira, mas esta é a minha casa de eleição para programar os meus carros a diesel e aconselhar alguns a gasolina, só não vou lá com o meu Honda, porque o meu Honda gosta das eletrónicas da C2, no caso do meu Honda. O diesel foi feito lá e eu recomendo bastante, mas eu comecei, que vai haver pessoal lá, é tanga, é tanga, eu sugeri uma coisa ao dono, que é o Ricardo Mendonça, da Checkabout, sugeri se ele não conseguia fazer um bom preço, para o pessoal que for do meu canal, só para programar o carro para o consumo, não haver bancos de potência, não haver quantos cavalos dele, só programação para otimizar o consumo. Ele disse, sim senhor, vamos fazer uma promoção nice, então fica a eletrónica, relembro, para optimização do consumo, não é, para potência, fica a 150€ para carros com ficha OBD2, ou seja, carros não tem que se tirar chip, não tem que se soldar, seja por programação direta, 150€, vai lá, programa e testa. E ele ainda fez mais, ele disse, olha, diz aos teus seguidores o seguinte, vem cá, programam, se o carro não ficar a gastar menos, vem cá, eu volto a pôr a programação de origem e volto e devolvo o dinheiro, ou seja, é a melhor opção para vocês testarem a eletrónica e verem se efetivamente o carro gasta ou não menos. Acabei por dar o exemplo do meu carro, mas testem vocês próprios, se tiverem em mente de fazer uma eletrónica, esta pá está a fazer esta promoção. Quem for do meu canal, 150€ de programação para redução de consumo, se não gostarem, voltam lá, volta a programação de origem e eu devolvo-vos o dinheiro. É porreira, não é, malta? Bem, foi isto que eu vos queria dizer, falar um pouco do consumo do meu carro, falar desta promoção, é o que é, se quiserem tentar, tentem, não é banha da cobra, é efetivamente o consumo que o meu carro está a fazer, nas condições que eu vos disse, com o material que eu vos disse. Se quiserem testar nos vossos, têm esta opção. Na descrição eu vou deixar todos os links da oficina do rapaz, é na margem sul, para combinarem com ele para fazerem a tal programação, se for o caso. Vou também deixar na descrição o link do post do Facebook, para verem lá nos comentários depois as fotos dos talões, do combustível, das várias fases que eu fiz dos trajetos, que eu fui sempre tirando fotos, para verem lá todo o meu trajeto. Perdoem-me aqui esta tosse que eu estou um bocado arranhoso, um bocado constipado, é do inverno, é do inverno, é moixetice. Está malta! Fiquem bem, na descrição estão as redes sociais também, plataformas de apoio, links Facebook, Instagram, essas coisas todas. Um abraço para vocês, fiquem bem mais uma vez. CÁS! CÁS! CÁS!